O que é que é isso? Estã na cadeia, hein? O que que é isso? A Yeah, vamos lá em cima da outra! Ai, não te amo! Eu quero ir com o bicho! Eu vou lá antes de ter tampouco, não Welcome! Eu não ia fora! Música 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 Eu não estou aqui, não estou aqui. Eu não estou aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu amo isso. Eu amo isso. Muito legal.